Bancada oposição questiona o presidente do Parlamento Nacional Aniceto Gutiérrez, la delega competência da vice-presidente do Parlamento Nacional, onde organiza a abertura à quarta sessão legislativa. Quarta-feira, deputada bancada CNRT Virgínia Anabelo declara, na área quarta sessão legislativa Lária Liza Hanessantina Nhiracbacotu, também presidente do Parlamento Nacional Aniceto Gutiérrez, la delegação competência da vice-presidente Maria Angelina Sarmento, onde organiza a abertura à quarta sessão legislativa. A abertura à quarta sessão legislativa Lá Haló sessão solene Hanessantina Nhiracbacotu, também presidente do Parlamento Nacional e privatiza-te ao órgão do Estado Lá Haló, onde la delegação competência da vice-presidente do Parlamento, onde organiza a sessão solene. A tamba questão é vice-presidente do Parlamento Nacional Maria Angelina Sarmento, a delegação competência baseia para o regimento do Parlamento Nacional, lá os maiores-presidente do Parlamento Nacional. Tamba, tuir Maria Angelina Sarmento, a delegação competência tuir artigo Ratnulores em Lima, com a abertura à quarta sessão legislativa Lá delega-parlamento nacional, Há lo sessão solene, nuda tradição nebe sempre com vida, sefe o Estado, onde ratou-o nem a mensagem da nação. Maria Angelina Fundamenta, competência presidente do Parlamento no vice-presidente, baseia para o regimento artigo Sanulores em Rua número tolo, conjuga artigo Ruanulores em Rua número Ida no tolo, com a delegação competência da sessão legislativa Claro, onde a obriga tem que retar a presença rússia, sefe o Estado. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, Herta Tele.